Com a bola toda! Apoio, não vacile não, só construa bem longe da rede elétrica, Electro. E a estreia do Brasil já fez um estardalhaço. Foi positiva, né Israel Espíndola? No masculino, hoje de manhã e também no feminino. É isso aí, Ruge! Os Jogos Olímpicos de Tóquio já começou para o Brasil. Na madrugada de quarta-feira, foram as mulheres que deram pontapé inicial em busca de uma medalha olímpica. E jogaram muito. Venceu, convenceu e deram show. Cinco pra cima das chinesas. A Marta deixou dois gols, Debinha fez o dela, Andressa Alves e a Bia Zanerato fechou o placar. O próximo jogo das meninas é sabadão agora, contra a seleção da Holanda. Pedreira pela frente! Anote aí! Sábado, às sete horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul. E hoje pela manhã, meus amigos, foi a vez dos homens entrarem em campo no estádio de Okohama. Isso mesmo, o mesmo onde o Brasil foi campeão mundial em 2002. E adivinha contra quem? Ah, os alemães. Justamente os alemães. Tá lembrado? Aquele 7x1? Bom, ficou no passado, porque no primeiro tempo começou avassalador. E nos primeiros, hat-trick. Agora tem esse jargão, hat-trick, de Richardson. Não sabe o que é hat-trick? Vou te explicar. São três gols na mesma partida. Richardson aos seis minutos do primeiro tempo. Richardson aos 22 do primeiro tempo. E Richardson aos 29 do segundo tempo. A Alemanha voltou no segundo tempo também, querendo aí atrapalhar a nossa festa. Marcou dois com a Mirri e também com a Ack aos 38. Mas o Paulinho foi lá e passou a régua e consagrou a vitória aos 48 do segundo tempo. Brasil, 4x2, pra cima da Alemanha. Próximo compromisso da seleção masculina é domingo contra a Costa do Marfim. Agora pode dividir tela aí, meu diretor, que eu tenho aqui pra fechar a régua. Pode colocar o Rude aí. Eu tenho uma notícia melhor que essa, Rude. Adivinha? Adivinha? A Austrália venceu a Argentina por 2x0. Os hermanos estrearam então bem. Bem pra nós. Não adianta que a gente gosta, na verdade, né? É isso aí, Rude. A Austrália mandou 2x0 pra cima dos argentinos. Tem melhor estreia do que essa, meu amigo? Não, né? Calma aí, calma aí. Sai, Zica! Porque ganhamos da Alemanha pra dar aquela exorcizada no estádio onde já fomos campeões. Então que é pra começar bem, a gente começar a pensar aí num... Quem sabe numa medalha linhazinha, né? Pelo menos uma, né? Se for da seleção masculina é o bicampeonato olímpico, viu, Rude? A torcida segue forte. Ó, café. Já está lá o estoque reposto. Energético também, que as madrugadas começam às 3 da matina, meu irmão. Você está maratonando isso aí, né? Estou acompanhando. Pelo menos tem tanto, né? Meu irmão, um abraço pra você. Obrigado. E é o seguinte, tendo qualquer novidade sobre as Olimpíadas, por favor, volta pra cá que o povo quer saber, beleza? Pode crer. Tamo junto. Com a bola toda. Apoio. Não vacile não. Só construa bem longe da rede elétrica. Electro. Com a bola toda.